Não, vai dar tarde ainda, tipo, é meio de burro, eu acho. Bom, até amanhã, meu irmão. Tá tarde, bebendo de burro. É, pô. Dando o colo. Demora que você já tá pronto, assim, não sei o que você vai parar. E o joelho, não, joelho do bom. Paca, paca, paca. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.